O empréstimo, no valor de R$ 80.000,00, deverá ser pago por meio de 5 prestações mensais iguais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a concessão do empréstimo pelo sistema francês, a tabela Price. Com uma taxa de juros compostos de 3% ao mês, encontra-se R$ 17.468,00 para o valor de cada prestação. O saldo devedor, imediatamente após o pagamento da primeira E. Então, pessoal, agora eu vou construir a tabela para você visualizar o que está acontecendo. A tabela vai discriminar para a gente quanto você deveria pagar, de fato, mais os juros, que é a prestação. A prestação é a amortização mais o quê? Os juros. Então, vamos lá. Montando aqui a nossa tabelinha. Começamos sempre com o tempo, que eu chamo de N, P de prestação, juros, amortização, opa, amortização, e, por fim, o saldo devedor, 0,1. O que ele está pedindo para a gente, pessoal? Ele está pedindo para a gente o saldo devedor imediatamente após o pagamento da primeira prestação. Ele está pedindo isso aqui para a gente. Então, vamos lá. Qual é o saldo devedor? 80 mil. Não é isso? Esse é o saldo devedor. A prestação? Vamos lá. 17 mil 468. Os juros e a amortização, Marcão. Agora, eu não estou na tabela saque, pessoal. Eu estou na tabela price. E na tabela price, qual é a característica principal dela? As prestações são constantes. Agora, o que é constante é a prestação. Então, aqui eu tenho que meter a mão. Não tem jeito. Você achou que o mundo era bonito. O mundo é feio. Então, vamos lá, pessoal. Só para descontrair. Juros. Juros pagos na primeira prestação. Qual é a formulazinha dos juros, pessoal? É o saldo devedor vezes a taxa. Então, vai ser 3% de 80 mil. E aí, como é que eu acho 3% de 80 mil? Volta 1 ou volta 2? Volta 2. 1% é 800. Só que eu quero 3. 3% vai dar quanto? 2 e 400. Então, os juros, dentro desses 17.468, 2.400 são de juros. Então, quem é a amortização? Pensa aí. Vamos lá. Bota aí no bate-papo. Como é que eu acho a amortização? Vamos lá. Um segundo aí para você pensar. Como eu acho a amortização, pessoal? Vamos lá. Como eu acho a amortização? Vamos inter... Eu quero essa interação, pessoal. Isso está muito legal. Né? E aí? Pensa aí. A prestação e os juros. Quem seria a amortização, pessoal? Fala para mim. Quem seria a amortização? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal? Vamos que vamos. Quero saber quanto deu isso daí, hein? Vamos lá. Última questãozinha. E aí? Como é que eu acho a amortização? Opa! O Anderson mandou agora. A amortização é a prestação menos os juros. Exatamente isso. Né? Vamos lá. Você vai pegar 17.468 e vai diminuir de 2.400. Beleza? Vai dar 8.6.0. 7 menos 2.5.1. Vai dar 15.068. Então, esse é o valor que você deveria pagar. Só que ele está te cobrando o quanto de juros. 2.400. Vamos lá. Saldo devedor atual. Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Por isso que a disposição da tabela já te ajuda no raciocínio. Como é que você vai atualizar o saldo? É o anterior menos a amortização. Então, eu vou pegar aqui 80.000. E vou diminuir de quanto, pessoal? De 15.068. Vamos lá. Faz essa continha aí na sua casa, pessoal. Para de preguiça. Vou deixar você fazendo esse cálculo. Vamos lá. Vamos que vamos. Para de preguiça. No dia da prova eu não vou estar lá, não, pô. Vamos lá. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Vamos que vamos. Para de preguiça. Vamos lá. Giovana. Pô, Giovana, errou essa daí? Pô, ainda dei o bizu, né? Pô. Dentro da prestação a gente tem os juros e a amortização. Bom, não precisa decorar a forma. Se 2.400 é os juros, a amortização é a prestação menos os juros. A amortização é a prestação menos os juros, sempre. Pode errar aqui, não pode errar na prova. Beleza? Já fizeram a continha? Então, vamos lá. Vou quebrar aqui. Pedir o emprestado. 7, 9, 9, 9, 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 6. 3, 9 menos 0, 9. 9 menos 5, 4. E 7 menos 1, 6. 64.932. Maravilha? Qual é o nosso gabarito? Letra C. De casa. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça a sua matrícula agora no nosso curso para o BASA que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça a sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles até as aulas do curso. Até lá! Tchau!